Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sejam todos bem. Vamos dar continuidade aos nossos encontros, recitando o Salmo de número 31, contra a inveja do gordo mal-olhado, Salmo de número 44, contra a maldição, Salmo 91, contra toda e qualquer energia negativa, 121, 122, para a proteção, tá bom? Então, hoje eu vou usar uma tradução diferente, tem razão de que eu não sei onde eu coloquei minha bíblia, eu tenho algumas bíblias, uma tá no carro, lá ficou, a outra eu não sei onde está, e agora eu peguei uma outra, tá bom? Vamos lá? Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por sua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, seu meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade, aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor, e eu me alegrarei e regozijarei na sua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma, não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em um lugar espaçoso, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo, gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem, tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. Espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos, os que me veem na rua fogem de mim, estou esquecido no coração deles como um morto, sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tremão tirar minha vida, quanto a mim confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu cérebro, salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os quentes se refugiam. No recondito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás, da contenta de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha prece, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos que sois seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza o soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Agora, vamos recitar o Salmo de número 44. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos o que os nossos pais nos têm contado. O que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos, desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o teu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o furor, e o fulgor do teu rosto. Porque te agradaste deles, tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó, como o tem, como o teu auxílio. Vencemos os nossos inimigos em teu nome, calçamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos, e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste a vergonha. E já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Alegraste-nos como ovelhas para o corte, entregaste-nos como ovelha para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o teu preço. Tu nos fazes o próprio dos nossos vizinhos, escarno e zombaria os que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à sua aliança. Não tornou atraso o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele, que conhece os segredos dos corações, mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matador. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face, e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó. E o nosso corpo, como se pegado no chão, levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da sua benignidade. Agora, nós vamos recitar o Salmo de número 91, que é um Salmo contra toda e qualquer energia negativa. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, e diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa, que o brilho te há com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é paves e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado e dez mil à sua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeças com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Sassaloei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Agora o Salmo de número 121 e 122, que diz assim. Eleva os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Paramos os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz, Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço hoje a paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, pedir para que Ele nos proteja de todo o mal, de toda a energia negativa, de toda a energia da inveja, olho gordo, mal-olhado. Para que o Senhor nos abençoe e nos guarde de tudo aquilo que não provém dEle. Amém? Santíssimo Deus, agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, protegido, livrado. Porque o Senhor tem nos mantido. Senhor, nós te pedimos, livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, do homem mal, do sanguinário, do opressor, do migrador, do roubador. Livra-nos, meu Deus, do psicopata, do sociopata, do narcisista. Livra-nos, meu Pai, daqueles que querem o nosso mal, que desejam o nosso mal. Afasta das nossas vidas as pessoas que nos prejudicam. Afasta das nossas vidas as energias ruins. Meu Deus, que nós sejamos pessoas que emanam energias boas. Que nós sejamos pessoas que fazem o bem. Senhor, levanta-nos de onde nós caímos. Nos mostra o caminho a seguir. Que nós façamos aquilo que está no seu coração e não no nosso. Que o Senhor nos abençoe todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor nos guarde todos os dias das nossas vidas. E que em tudo nós sejamos prósperos, Senhor. E que em tudo nós glorifiquemos, engrandeçamos e exaltemos a Ti. Meu Deus, repreenda o olho gordo, o mau olhado, a inveja. Repreenda a maldição hereditária, a maldição proferida. Repreenda, meu Deus, o feitiço. Repreenda, Senhor, o encantamento. Repreenda, Senhor, a macumba. Repreenda, Senhor, o trabalho feito contra nós. Meu Deus, guarda a nossa casa. Guarda a nossa parentela. Que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor chegue conosco. E que o Senhor, meu Deus, traga a luz à escuridão. Nos coloca debaixo, meu Pai, das Tuas asas, protegidos, guardados, livrados de tudo aquilo que não é Teu. E nos ensina, Senhor, como andar contigo em todo o tempo. É o que te pedimos. E desde já te agradecemos. Amém. E amém. Amém? Gente, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe hoje e sempre. Que o Senhor, nosso Deus, nos guarde e que em tudo o Senhor glorifique o Seu nome nas nossas vidas. Carinho no coração de vocês. Até.